Barcelona encara as quartas de final da Champions League contra o Olympique de Marsella. O Perebinha venceu o ano passado com o PSG e quer o bicampeonato, sendo campeão e bi-artilheiro da competição. Esse moicano já deu, né? Perebinha quer mudar o visual e talvez lembrar as origens. E é isso mesmo, mano. Ele colocou trancinhas até no original, uma coisa que ele fez muito sucesso na época do Sampaio Correia. E a nossa nova chuteira segue a da Nike, mas essa de botinha aqui azul, cara. Acho que vai combinar bem com o nosso mini-monstruo. E é nesse pique que chegamos às quartas de final da Champions League e os times já estão entrando a campo. Pra você que ama a série e curte de verdade, não se esqueça de deixar o like. E pra você que é novo, cara, mas tá curtindo também, se inscreve aí, ativa o sininho, me siga no Instagram e seja membro do canal pra entrar pro nosso grupo secreto do WhatsApp e conversar diretamente com o Geração Gamer. Olha o Perebinha como tá no esquema. Quando ele tá de cara feia é porque tem gol na rede. Primeiro ataque é do Olimpique de Marsella e nessa jogada, o Olimpique de Marsella, como queira dizer. Olha o Tevez, bateu na defesa, desviou, tem escanteio. Puta, perrado, forçamos nada, mano. Tocamos fraco demais e eu já levantei o cara ali. Já, mano, já dei mole, né. Tomou um cartãozinho bem idiota no começo do jogo. Olimpique de Marsella buscando o gol, mano. Segunda grande chance pra eles. Mas o placar ali do tempo tava bugado. Agora tá corrigido e o Ter Stegen faz defesaça. Não teve nada no primeiro tempo, vamos ser sinceros, cara. Segunda etapa tá rolando, só deu o Olimpique de Marsella aí na primeira. Pereba abre jogo, o time começa atacando. Tem bola cruzada pro Ansufat. Defesa tira. Vai, 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 vai. Ai, ai, vai, mano. Vem aqui, vem com o pai. Perebinha pediu, recebeu. É pra encarar a marcação, o Camara vem. Pereba vai pra lá, vem pra cá. Vamos, 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 Camara. Vamos, Camara. Vem com o pai e ele tá com medo. Bola tocada no João Gomes, devolveu o Perebinha. E adentro a gol do Barcelona. Pericão, o malvadão. Bota o Barcelona na frente, nas quartas da Champions. Foi tentar o drible. O Camara não veio. Ele toca no João Gomes, recebe de volta. Toca sutil lá no cantinho baixo. 1x0. Ramon lança o Ansu Fati. Perebinha na boa. Toca pro pai. É só sair pro abraço. A pancada espalma. Incrível a defesa do goleiro do Olympique. E eles estão começando a deixar o nosso time jogar. Agora eles chegaram pro empate. Jogada essa do Tevez. Caiu, voltou com o Gerson. Tocou. E mandaram longe. Tem mais Barça. Perebinha tentando sair do impedimento. Agora deu bom. Agora vai dar top. Ele tá livre a supedir. Recebeu, deu o corte. Limpo. Que isso? Está jogando. Gol, gol. Barcelona. Pericão. O malvadão de novo. Recebeu a bola do trincão. O corte na defesa. Limpo. Tocou. De leve. Sutil. O suficiente pra vencer o goleiro do Olympique. 2x0. Olha o Barça. Olha o pericão. O time do coração do Pereba e o Bayern Leverkusen. Tá perdendo por 2x0 aí no primeiro jogo pro PSG. O Liverpool empatou com Sevilha. E o United bateu o Bayern de Munique lá no Old Trafford. Jogo basicão aí do campeonato espanhol. O Barcelona vai 1x0 pra cima do Cartagena. Estamos a 14 na liderança. Estamos no jogo da volta. É claro que o objetivo é chegar às semifinais. Mas o Pereba está muito próximo de bater um recorde histórico. Que é o número de gols numa única edição de Champions League. Até o momento o Cristiano Ronaldo tem 17. Conseguiu fazer 17 em uma única edição da Champions. O Pereba tá próximo disso. A gente vai conferir a artilharia depois desse jogo. O pericão. Já domina. Abre jogo. Com o quadrado. Bola no Pedrinho. Meteu por cima. Perebinha. Perebinha. O Olympique de Marsella tá perdendo no agregado por 2x0. Mas desde o primeiro jogo eles estão criando oportunidades de ouro. Dominando o pericão. Já dá o tapa ali pro Pedrinho. Vamos correr na área. Tá ali. Braço. Bola na boa. Limpou. Olhou. Vai pra chutar. Caiu. E o pênalti. Tá marcado. Tá marcado pro Barcelona. Eu fui dar o corte pra virar pro chute. O cara chegou atropelando. Olha só. Mano. Mais do que pênalti essa jogada. Pericão pode marcar mais um. Ou fazer o que ele vem fazendo há muito tempo. Que é perder gol de pênalti. Vai pericão. Preparou pra bater de direita. Ele é ambidestro. Mandou na gaveta. Voltou. Incrível. Mano. Mas também vamos ser sinceros. Os goleiros dessa série eles pegam umas bolas improváveis. Ah. Pelo amor de Deus. Perebinha. Acabou uma falta malandra ali. Pediu pra bater. Vamos ver qual é. Vai bater de direita novamente. O ambidestro. Perebinha. Preparou. Vem canudo. No canto. Espalmou. Um goleiro grande. Grandiosa. Espetacular. A defesa lá no cantinho baixo. Caras diminuem. Olha só. Tevez. Faz um a zero. Agora mais um gol. A partida vai pros pênaltis. Aí o Ansu Fati toca. O Pereba bota o Camara pra trás. Já acelera. Vem que vem. Quicando o Camara. Ficou. Pereba bateu. Valor. Gol. Gol. Barcelona. Pericão malvadão. Com essa dança toda esquisita. Pra valer aí o estilo dele. Olha a tapada aí do Ansu Fati. O Pereba deixou o Camara na saudade. Acelerou. Limpou. E tocou no canto. Boa. Davi Silva. Pereba. Ansu Fati. É o Dembélé, aliás. Tocou pro meio. Perebinha. Olhou pra área. Rolou. Pintou. Defendeu. Voltou. Pereba dentro. Mas o Bandeirinha tá levantando ali. Ele tá marcando impedimento do Pericão. Mano. É o Daronco ali de bandeira. Saca só. A gente tava fora do... Mano. A gente tava fora do campo. Mano do céu. Olha o Bayern de Munique. Bayern Leverkusen, aliás, orgulhoso desse time. Eles não passaram, mas empataram aí no agregado no segundo jogo 4x2. E avançou também, além do Barça, o time do Sevilha despachou o Liverpool no segundo jogo. E o Manchester United tomou a virada do Bayern de Munique e tá eliminado. Perebinha descansou contra o Celta. O time empatou na 34ª rodada. Agora faltam 4 pro fim. E a gente tá a exatos 14 pontos. Saca só. O time já tá comemorando o título, mano. Antecipadamente o Barcelona é campeão espanhol. Vamos pro jogo da festa. Vamos olhar a artilharia também que eu esqueci, mano. Daqui a pouco. Benito Villamarim pra Real Betis versus Barcelona. É o jogo do título, mano. Pra comemorar. É o pericão. Dominou, tocou. No trincão. Protege, rola. Vamos lá, aparece irmão. Manda por cima. Mandou por baixo. Tá de boa. Tá dentro. Não, não tá valendo. Segundo gol anulado do Pereba. Último controle em pique de Marsella. Olha só, mano. Tava pouquinho à frente, hein. Quase nada. Perebinha dominando, tocando à frente pro trincão. Guardou. Gol do Barcelona. 1x0 pra cima do Betis. Vamos lá, pé de bola. Na frente. Perebinha bateu. O goleirão defendeu. Vai quadrado. Vai quadrado. Bola lançada. Perebinha de primeira. O goleiro espalmou. Pra pedir a bola, ela vem pro Perebinha de cabeça por cima do gol. Era a quinta bola na rede nesse quesito. Vai o cruzamento aí. Perebinha pedindo de cabeça. Cláudio Bravo defende. O Betis chegou pro empate. Bateu de longe. Ela passou muito perto. Era o Fekir. Tá aí, mano. Carimbando o título da La Liga. 82 pontos. Vamos conferir a artilharia tanto dela quanto da Champions. Que já temos o adversário das semifinais. Na Champions, a artilharia tem o Pereba com 14. Lembrando que o maior artilheiro numa única edição é o Cristiano Ronaldo com 17. A gente tá próximo. Pra quem diz que o Perebinha é fominha, cara. Ele também tá na liderança de assistências da Champions. Já na La Liga, 34 gols inacreditáveis, né, mano. 19 a frente do segundo colocado. E nas assistências, o Pereba aparece lá em 13º com 6. Tem a Copa do Rei também. Estamos na decisão diante do Real Madrid. E o artilheiro é o Pereba com 6. E na liderança, também artilheiro com 3. Artilheiro não, né. Líder de assistências. Senhoras e senhores, já no primeiro jogo das semifinais da Champions League diante do PSG. Já temos o caneco da La Liga conquistado. Vamos em busca da Champions e da Supercopa do Rei. Vamos pedir uma curta aqui, irmão. Manda essa. De Jong. Mandou por cima a bola dominada pro Pereba. Gol! Gol! Pericão! O malvadão marca o seu 15º nessa edição de Champions League. É uma máquina de fazer gols. Neymar sofreu a falta aí. O Reina vai bater. Bateu fechando pro meio. O Neymar tentou e o Juizão marcou uma falta no Mbappé. É uma bola mais perigosa e impossível. Quase que dentro da área preparada aí o Ney. O Messi, aliás, está no banco. Vai Neymar na barreira. Bola em escanteio. Vamos lá, vamos lá. Manda, manda pro pai. Domina a Pereba. Dá o toque. Passei. Ansufati! Donaruma! Donaruma! Lançamento na moral. Perebinha. Cruzamento pro meio. Olha o gol! Ansufati! Gol! Do Barcelona! Perecão deu a assistência. Não desistiu da jogada. Buscou até o último milímetro de campo. Pra rolar pro Camisa 7 é 2x0, meu irmão. Tem bola de três dedos. Aí o Perecão corre pra área. Pediu vamos de bike, vamos de bike. Ah, mano. Sai da frente, cara. E ainda pegou nos países baixos do Camisa 3. Seria o gol da vida do Pereba, essa bike. Esse canteio. Bola curta. Aí o Pereba pediu o segundo. Pau. Ansufati de novo! Gol do Barcelona é o terceiro. Tá virando o passeio e o time vai carimbando. Uma vaga pra final aí, praticamente. Donaruma. Nossa, pistola. Ansufati já passou. Perebinha lançou pra ele. Vamos pedir. Vai, Ansu! Vai, Ansu! Vai de boa. Não deixa sair. São três marcando. Perebinha tenta achar espaço pro meio. Olhou, tocou no Ansufati. Passou nada. O Chaves Simons tava ali. Outra bola sobrando. Agora é do Barça. Vai, rola pro Pai. Preparou. Vargota dentro. Gol do Barcelona. Pericão. É naquele estilo. Olha a dancinha aí. Um passeio no Parque dos Príncipes. Pra deixar o PSG triste. Tanto na vida real, quanto aqui no videogame. Tem lançamento. Ele pode empatar com o Cristiano Ronaldo em número de gols na artilharia de todas as Champions. Campeões em uma única edição, aliás. Não deu. Foi desarmado. Elementar, meu caro jovem. Eu diria pra você que a gente tá com um pé e meio na decisão. Mas é bom lembrar também que teve uma certa edição aí que foi 6x1 pro Barcelona. Depois do Paris Saint-Germain meter 5x0 no primeiro jogo, né? O Barcelona reverteu e avançou na fase. Vai 1x0 também o Bayern de Munique pra cima do Sevilha. É o próximo jogo agora. Que, mano, temporada assombrosa do Perebinha. Ele vai massacrando os adversários. Vai carimbando praticamente o nosso passaporte pra decisão. E no próximo episódio tem muito mais. Tamo junto e até lá.